Oi pessoal, nós tivemos uma boa vitória no Supremo Tribunal Federal, que anulou a decisão da juíza da 13ª Vara, Carolina Lebus, que queria transferir Lula para São Paulo, para o presídio de Tremembé, com a ajuda de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que colaborou com ela nesse verdadeiro crime, porque tirava Lula de uma prisão especial, que ele tem direito pelo fato de ter sido presidente da República, e colocava numa prisão comum, uma prisão cujo objetivo era piorar as condições de visita a Lula, piorar as condições de vida de Lula, e ainda por cima, colocar Lula em perigo, porque numa prisão dessas, tudo pode acontecer. Nós tivemos uma boa articulação aqui na Câmara, a denúncia desse fato correu como um rastilho de pólvora, e todos os partidos do campo democrático, mesmo partidos de centro-direita, se solidarizaram com Lula contra essa arbitrariedade. O resultado foi que mais de 60 deputados foram ao Supremo Tribunal Federal, com 12 líderes de partidos de todo o espectro político. E o objetivo foi um só, anular essa decisão. Conversamos com o presidente do Supremo, o juiz Toffoli, que nos ouviu, e tomou uma decisão rápida. Encaminhou para o pleno, onde por 10 votos a 1, foi decidida a anulação da decisão da Justiça do Paraná. Então, minha gente, isso demonstra duas coisas. Primeiro, a Operação Lava Jato, com todas as suas arbitrariedades, que a cada dia vem sendo reveladas pelo The Intercept, pela Folha de São Paulo, pelo UOL, pelo El País. Toda essa operação Vaza Jato, que está mostrando a profundidade da Lava Jato, e os crimes que foram feitos na Lava Jato, está desmoralizando essa operação. E isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos dar um ponto final nessa ideia de criminalizar a política no Brasil. Nós precisamos permitir a política e permitir as liberdades democráticas. Bolsonaro, com a ajuda de Moro, tem trabalhado para diminuir as liberdades. Atacado os sindicatos, atacado os movimentos sociais. Em São Paulo, nós já temos quatro pessoas presas no movimento de moradia e mais 15 que estão com pedido de prisão preventiva. Atacado reuniões, como fizeram em Manaus, com professores, como fizeram em São Paulo com as mulheres do PSOL. Ou seja, violência atrás de violência. Até em estádio de futebol, foram prender um corintiano que estava falando mal do Bolsonaro. Nós precisamos restabelecer a ordem democrática no Brasil. Impedir o autoritarismo. E para isso, temos que fazer uma ampla unidade. Contar com o apoio da Câmara, como foi efetivamente feito com o presidente Rodrigo Maia, e com o apoio da Justiça, como foi feito com o presidente do STF, Toffoli. Dessa forma, nós podemos avançar e garantir os nossos direitos democráticos. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.